Olá, meus amores do canal da Belinha! Tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vou arrumar o material escolar 2024 junto com vocês! É isso aí! Vocês pediram muito e por isso, hoje a Belinha trouxe tudo aqui e vai organizar juntinho com vocês. Tá ansiosa para o Volta às Aulas, Bela? Muito! Quem tá ansioso também, volta aí nos comentários e comenta para que ano vocês vão e qual é o tema do material escolar de vocês desse ano. Qual é o seu tema, Bela? Estite! Olha aí, gente, a Belinha é a doida do Estite, é apaixonada pelo Estite. Então mostra aí tudo o que você comprou. Olha, gente, o estite que eu comprei foi esse aqui, é todo metálico. E eu preciso tirar essa partezinha aqui, olha. E começar a colocar as canetas, né? E eu preciso... Eu acho que eu já vou abrir minha tesoura porque eu quero cortar esse negócio aqui. Ah, boa ideia. Então eu vou abrir minha tesourinha que é essa aqui, ó, gente. Tudo ela pegou, gente, nas cores do Estite, né? E as cores do Estite são o quê? Azul e roxo. E talvez um rosinha, não sei. Acho que é mais azul e roxo mesmo, né? É. Já cortei aqui, gente. E as cores do Estite é azul e roxo, né? Azul e roxo. E agora vamos começar a organizar aqui. Já coloca a tesoura aí dentro, né? Ou vai colocar depois? É, tesoura. Uhum. E uma coisa que eu preciso abrir é o meu kit de marca-texto pra colocar aqui. Você vai levar todos esses? Não, todos não. Só alguns. Vai escolher alguns mais no tema do Estite, eu acho, né? É. Olha pra isso, gente. Quantas cores? São 15 cores ao total. Ah, dá pra deixar assim no seu quarto, tipo na escrivaninha de estudo. O que você não for, leva pra escola. É. Eu acho que eu vou levar o roxo pra escola, o roxo azul. É, eu acho que tem tudo a ver com o Estite, o roxo e o azul. Também vai levar mais... Ah, tem esse roxinho aqui também, ó. Ah, esse aqui, né? E talvez esse azul também, porque aí acho que... Né? Fica bem as cores do Estite. Eu acho que super a ver. E o restante você pode deixar. Ou você vai levar. Ah, acho que eu vou deixar. Vai deixar, né? Acho que... A escrivaninha. Isso. Acho que essas cores aí são realmente as que mais parecem com o Estite. Bota ele ali, olha, por enquanto, junto com os brinquedos. E depois a gente pode mostrar a sua mesa de estudos. Vou ir organizando uma mesa de estudos pra 2024. É isso. Quem quer que ela faça esse vídeo? Porque fora o material escolar dela, gente, a Belinha ainda tem muita coisa de papelaria. Porque ela ama papelaria também. É. Então aqui ainda tem muita coisa. Se vocês quiserem ver, comentem bastante. Se tiver muito comentário, a gente vai fazer. O que é isso? Essa cara feliz aí. Eu tô abrindo um kit, gente, com 60 cores de caneta. 60? 60? Deixa eu ver se tem 60 cores aí. Tá. Caraca, tem 60 cores? 60 cores. Eu não sabia nem que existiam 60 cores de caneta. Ai! Olha pra isso, o tanto de caneta que é. Deixa eu tirar aqui. Essa aí você vai levar todas, né? É. Porque aí dá pra fazer... Deixar mais bonitinhas as tarefas, né? Olha isso, gente, quantas cores. Olha, tem várias cores de caneta. Olha isso, muitos tons de azul, pelo que eu tô vendo. Ah, e tem algumas que tem glitter, olha. É, tem de glitter, tem fashion, tem metálica e tem pastel. Tem neon também que eu vi. Neon? Tem cores neon. Tem não. Tem não? Não. Eita, eu vi errado. Mas aqui tá falando que tem neon. Tá falando que tem? Tem, mas aqui não tem, ó. Aqui tá falando que... Ah! Eu não tinha visto isso. O quê? Tem seis cores neon, quatro pastel, cinco metálicas, vinte com glitter e vinte e cinco fashion. Ah, entendi. Gente, são muitas canetas, olha isso. São várias cores. Essa aqui é com glitter, eu acho, verde. É. Ah, caneta amarela. Olha essa, essa aqui é neon, com certeza. Aham. E são de gel, gente. É, de gel. São canetas de gel. Eu adorava. Olha essa! Olha essa, pink. Essa é branca. Rosinha, baby. Ai, gente, tão lindas. Qual a caneta que vocês... Essas duas são bem parecidas. Ei. São bem parecidas, mas... Eu acho que essa é neon e essa é laranja fashion, eu acho que deve ser isso. É, eu também acho. Não sei, gente, mas qual que é... Ou essa é neon? Tô bem confusa. É linda, porque a gente veio todas as canetas. Olha quanta caneta que veio. É muita caneta. E aí, você vai organizar agora no estojo? Vai ficar nesse estojo? Porque tem outro estojo aqui que você não mostrou pra caber. Ah, gente, tem esse outro estojo aqui, roxinho. Olha, gente, eu vou mostrar pra vocês. Hum. Olha, que lindo esse roxinho. Ah, é um roxinho bem bonito mesmo. É, ó. Mas essas canetas não vão caber, não. Eu acho que vão ter que ficar nesse estojo aqui mesmo. Eu também acho. E, gente, pra quem tá falando, ah, mas roxo é a cor do estite mesmo, olha aqui, cadê? Mostra o seu caderno aqui. Olha esse caderno aqui tudo, que ela ainda não tinha mostrado. Você comprou aonde esse caderno? Eu comprei em Paris! Ela comprou lá na Disney de Paris. E olha só, gente, que lindo. E é azul e roxo, tá vendo? São as cores do estite. Então, o material escolar dela vai ser baseado nesse aqui. Então, agora ela vai colocar as canetas... Ah, você vai colocar assim as canetas? É, eu acho que sim, porque eu acho que... Não vão caber todas assim, você sabe, né? Sei, porque são 60 cores, né? É muita cor. Aí as outras você vai colocar ali embaixo. É. É isso? Uhum. Então tá bom, gente. Vamos ver ela colocando. Ah, você tá colocando, tipo, as cores parecidas, uma do lado da outra? Ou só a impressão? Não, eu tô pegando aleatório. Aleatório, mas tá, olha. É. Tudo ficou parecido, uma do lado da outra. Verdade. Acho que aí, de repente, você pode colocar as que mais parecem com o estite. Pode ser, né? É. É verdade, pode ser. Vai colocando as que mais parecem... Tem muita roxa. Mas tem muita, então vai chegar um momento que não vai mais parecer com ele, mas... Vai fazendo assim, que eu acho que tá legal. Olha que incrível, gente. Tudo azul e roxo. Tá perfeito. Tem mais um monte de azul e roxo, caraca. Tem muitas canetas parecidas. Por isso também que são 60 cores, né, gente? Muitas. Quando ela colocar todas, a gente volta pra mostrar pra vocês como ficou. Isso aí. Bom, gente, eu decidi testar. Aí eu peguei essa aqui de brilho. E olha só, gente, realmente de brilho. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, ela tem brilho mesmo, gente. É, eu tava colocando aqui. Aí eu falei, deixa eu testar uma coisa. Aí eu fui testar a caneta. E olha, gente, como tá ficando. Realmente ficou nas cores, assim, bem próximas às cores do estite. Mostra aí, Bela. Olha só que tudo, gente. Ficou bem parecido com as cores do estite, né? É. Ficou lindo. É agora as outras que sobraram. Ela vai colocar aqui, né? Uhum. Colocando. Ainda sobrou, gente, muita caneta. Você vai colocar assim? Eu achei que você ia colocar, tipo, em pé. Eu acho que vou, porque... Você acha que fica melhor assim? Em pé. Em pé, tipo, assim. Ah. Você acha que assim fica melhor? Eu acho, porque dá pra colocar melhor a marca T assim. Ah, entendi. Tá bom, então. Não sei, na verdade. Eu não sei. Pode colocar numa em cima da outra, eu acho. Porque aí, aqui, sobra espaço pros macatestos. Boa. Sabe? Você coloca, tipo, os quatro macatestos aqui. E aí, as canetas, você vai colocando ali uma em cima da outra. É muita caneta. Gente, será que a gente exagerou nas canetas? É caneta demais. Você vai poder enfeitar as suas tarefas, deixá-las bem bonitas. É. Decorar. Quem gosta de decorar tarefa, coloca aí nos comentários. Gente, acho que não vai fechar. Eu acho que talvez, só talvez, você vai ter que escolher algumas canetas pra levar e deixar algumas. Eu acho que tem muita caneta, gente. Eu acho, você vai ter que escolher algumas, infelizmente. Tem caneta demais. Eu vou levar essas. E dessas aqui, eu acho que eu vou pegar... Algumas. A branca. Boa. As mais bonitas. A dourada. A prata. Essa. A outra prata. Mas as com glitter, eu nem peguei várias. Ah, então pega as que tem glitter e as outras você deixa em casa pra estudar. Porque aí, quando você chegar na sua mesinha de estudo, você não precisa tirar as coisas da escola. O livro, né? E o caderno. É, só o livro e o caderno, mas eu acho que o óculos todos não precisa. Eu acho que eu vou pegar essas. Essas aí? Ah, é preta com glitter. Pronto. Deixa eu ver quais as... Bota aqui, as que você pegaram. As que você pegou, desculpa. Você pegou duas iguais? Duas pratas? É porque uma é com brilho e a outra sem brilho. Ah, entendi. Uma é metálica e a outra com glitter. Essas são as que você vai levar e essas são as que vão ficar em casa. Ah, mas essa rosa é preta. Pronto. Essas aí que eu vou ficar em casa. Então, essas vão ficar em casa, tá bom. Coloquei as marcacestas aqui. Agora eu vou colocar a tesoura. E as suas canetas Posca que você falou no outro vídeo, que trouxe lá do Japão. Mostra aí pra galera. Olha isso, gente. São canetinhas que... É canetinha o nome disso? Risca aqui. Olha que linda. Olha isso. Que tudo, gente. Linda demais as cores. Branco no branco, acho que não vai pegar, não. Ah, ainda pega. Pega. Muito forte. Lindo, 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 gente. Vamos ver o roxo. E essas canetas são super baratas lá no Japão. 7 reais. É, a gente pagou em torno de 7 reais. Aqui no Brasil são bem caras. É tipo 40 e poucos reais cada um. Na caixa de vergonha, na livraria, tava 44. Então, aí a gente comprou tudo lá no Japão. Coloca aí no estojo. Vai ser ótimo pra fazer trabalho... O tesouro eu deixo aqui, né? Trabalho de artes, essas coisas. O quê? O tesouro eu deixo aqui nesse estojo, né? O tesouro é nesse estojo. Quer dizer, se bem que eu acho que pode ser que caiba naquele outro ali. Não sei. Cabe. Cabe. Então coloca nesse. Eu acho que vai ter menos coisa nesse aí. Isso. Muito bem. Gente, olha o tanto de caneta. Ai, muita caneta que eu vou levar esse ano. Pronto. Esse estojo aí tá pronto? Será? Tem mais alguma coisa pra pôr nele? Eu acho que o tesouro eu vou deixar no outro, né? No outro, é. Então, acho que acabou. Aí é mais coisa de cores. Então esse estojo tá pronto. Vira aí. Olha isso, gente. Fecha o estojo. Ele tá pronto. Se apare... Será que vai fechar? Se ele fechar, né? Gente, será que ele vai fechar? Fecha o estojo. Aí, fechou. Fechou. Ele ficou um pouco torto, eu acho. Mas fechou. Talvez depois a gente tenha que dar uma arrumadinha nele. Mas olha o macaquinho, que lindo. Acho que não vai caber. Lindo, 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 lindo. Eu vou abrir esse lápis aqui primeiro pra ver se ele cabe nesse estojo. Nesse aqui não vai caber não, eu acho. Eu acho que esse lápis também não vai caber em nenhum estojo, gente. Ah, não. Vai caber? Não vai caber, Bela. Ele é muito grande. Acho que vai ter que ir solto na mochila. Mostra aí pra galera, gente. É um lápis que tem o formato do rosto do Stitch. Posso apontar ele? Pode. Vou apontar. Mostra aí já o seu apontador. Ah, sim, uma ponta desse aqui. Ela escolheu um apontador simples e ela queria um apontador pequeno. Ainda bem, né? Porque o tanto de coisa que tem é uma coisa. Talvez a gente precise até de outro estojo depois. Três? Talvez. Ou então deixar mais algumas coisas em casa, né? Ah. E aí, tá dando certo? Não queria deixar, né? Não. Também tem que tomar cuidado pra mochila não ficar pesada. Você não mostrou sua mochila ainda. Verdade. Agora sim, apontado. Eu acho que eu vou deixar ele no bolsinho da frente. Então mostra sua mochila pra galera, porque a galera tá bem ansiosa pra ver sua mochila do Stitch. Ah, que é linda! Que mochila linda! E acho que você já pode ir colocando o estojo, o que você conseguir dentro dela. Eu acho que eu tenho que colocar os cadernos primeiro. Então mostra os cadernos. Tá bom. Quer mostrar logo os cadernos? Vai ser. Eu vou mostrar primeiro essa prancheta. Ah, é gente, ó, prancheta pra ela escrever em folhas. Coisa mais linda. Tira o plástico dela e já coloca ela na mochila. Ah, gente, é linda. Linda, linda, linda. Mostra atrás. Até atrás tem coisa também. É toda personalizada do Stitch. Ih, gente, aqui tá feito Ohana. Ohana quer dizer família. Família quer dizer nunca abandonar ou esquecer. Arrasou. Então coloca aí dentro da sua mochila. Como é que usa? Ah, aqui. E aí você coloca as folhas aí. E isso? Vamos colocar folhas, né? Isso. Achei legal. Muito bacana. Eu acho que eu vou mostrar pra mim a minha pasta, porque eu acho que eu vou colocar no mesmo bolso que a minha pasta. Tá bom. Minha pasta, gente, é uma pasta simples, porque eu não tinha a pasta do Stitch. É, mas bem das cores dele. Azul. Isso. Vou deixar aqui nesse bolsinho. Ah, tem esse bolso aqui. Aí eu vou deixar a pasta e a prancheta aqui. Entendi. Bacana. Vamos mostrar agora os cadernos. Mostra aí, o que você tem de caderno? Você tem caderno e fichário? Como assim? Eu levo o fichário pra ficar ou eu deixo em casa? A Belinha tá em dúvida, gente. Porque assim, ela comprou esses cadernos aqui. Esses são os cadernos que ela escolheu, tá? A gente... Esse aqui a gente até mostrou lá na loja, né? Vocês já sabiam o que ela tinha levado. Foi... Ah, gente. Foi um achado. Porque esse aqui eu não mostrei pra vocês, né? Aí eu fiquei lá. Será que tem outro modelo daquele caderno? Daquele caderno, porque eu só vi esse e o de outro estilo. Aí eu procurei naquela pilha que a gente mostrou pra vocês de caderno, que tinha do outro modelo desse. Aí eu fui procurar e achei esse. Aí eu falei, ah, eu achei esse aqui mais bonito. E aí eu peguei esse, esse e esse. Sim, esses foram os três. E assim, só tem três porque são de dez matérias, galera. Então, trinta matérias precisa de seis cadernos. Então, acho que você pegou até caderno demais. Acho que um caderno aí era o suficiente, viu? Talvez dois. Mas aí ela foi ainda... Mas a escola pediu dois. Pediu dois? Então... Não, mas a escola fez o seguinte. A escola pediu dois de dez matérias e um de uma matéria. Sério? Sério. Hum, e aí o que você vai fazer, então? Porque a gente não comprou de uma matéria. Vai levar esse aí? Esse aí é tipo uma agendinha, na verdade, né? Mas olha, cabe em muita coisa, porque assim, a folha tem muita linha. A folha decorada do Chichi? Tem os patinhos, olha. Mas olha aqui, ó, tem muita linha. Entendi, tá bom. Então o fichário você vai deixar pra estudar em casa. Pra fazer... Acho que vou. Estudar inglês, estudar música, as coisas que você estuda. Ah, acho que vou. É isso, mas mostra aí pra galera o fichário, então. Assim, ó. Inclusive eu peguei uma folha do fichário pra testar a caneta. É. Olha como é lindo, gente, o fichário. Olha, as folhas são todas personalizadas do Chichi. E aqui, ó. Um maté... Ah, mas esse aí não tem nada, né? Esse aqui... Tipo, é os divisores. É os divisores de matéria. Que aí eu... Eles são normais, né? Eu tiro e vou colocando nos lugares. Aham. Comenta aí, se vocês fossem a Belinha. Vocês levariam os cadernos? Ou vocês levariam o fichário pra escola? Ela escolheu os cadernos. É. Então coloca aí na bolsa, separa o fichário que vai ficar em casa pros estudos. E vamos continuar organizando esse material escolar, que as aulas tão quase começando. Isso aí, bora lá. Tô muito animada, gente. Bota o caderno pequenininho também que você já mostrou. E a gente deu pra colocar o estojo já. Pode colocar o estojo. Esse aqui. Ah, não. Primeiro eu vou mostrar minha agenda. Vou mostrar sua agenda. E aí em 2024? Eu mostrei até no vídeo comprando. Não tinha agenda do Chichi. E a gente foi em várias lojas, galera. A gente foi em três milaguinhas. Sim. E não tinha. Aí eu... Aí, na última que a gente foi, eu achei essa agendinha aqui, roxinha. E tá bem legal. Tá bem parecida com as cores do Chichi. Olha como ela é bonita a folha. Sim. Super vai rolar. Eu adorei. Tá lindo. Tem roxinho? Coloca aí. Ah, osmei. Não gostei. Ah, osmei. Não gostei. Então bota o estojo. E acabou, eu acho, né? Tem mais alguma coisa pra mostrar? Tem coisa pra colocar ainda no outro estojo. Tem o outro estojo, né? Acho que vai ser que eu vou deixar aqui. Em cima, né? É. Bacana. Bora agora mostrar minha régua. Ah, isso. Olha do lado. Do outro lado é prata. Ah, é tipo um holográfico. Só que sempre predomina o roxo nos holográficos. É, gente. Lindíssima e super combina com o material do Stix. Porque é roxo. Nesse bolsinho da frente, eu vou deixar a régua. Muito bem. Agora eu vou montar esse estojinho aqui. Nesse estojinho aqui eu vou colocar as canetas que eu comprei, que é as que eu pedi o tradicional. Comprei duas azuis e uma preta. Ué, mas tá prata e dourada aí. Eu comprei uma caneta quebrada. Sério? Cadê? Não acredito. Deixa eu ver. Ai, gente. Não acredito. Não, na verdade não tá quebrada. Tá descascada. É, descascada. Temos mal, mas dá pra usar. Não tem problema. Não vamos ficar triste por causa disso. Ah, entendi. A azul tá falando da cor da tinta. É. Porque por fora elas são prata e dourada. Não entendi. Então bota aí no estojo. Dois lápis do Stiti. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha. Tem esse aqui. Hum, que lindo. Eles são iguais? Não. São diferentes, né? Tem esse aqui, ó. Bora colocar aqui no estojinho. Eu também comprei uma caneta brush preta pra fazer título. Olha. E cadê suas outras canetas brush que você tinha do ano passado? Dá pra você reutilizar ela. Aqui você comprou várias cores, né? Mais um gás pra botar. Ah, não tem mais. Não cabe mais no estojo. Então só vai levar a preta, né? É, e a preta é o principal pra fazer título. Olha como ela é, gente. A ponta dela é bem diferente. Hum, entendi. As do ano passado, então, você deixa na mesa de estudos. Aham. Olha. Arrasou. O que mais? Comprei. Ai, meu corretivo de patinha. Olha aqui. Eu vendi que é a patinha do Stiti. Sim, da cor do... É. Do estojo. Tudo a ver. Vamos botar aqui. Abrir. Abrir. Ai, você quer entrar em fatura? A CMR aqui. Vamos testar. Eu gosto de testar tudo, gente. Ué. Não saiu nada. Porque não é corretivo. Não? O quê? A gente comprou algo de errado. Ué, não é corretivo? O que é isso? Descobrimos. Não compramos errado. Gente, um lado, o lado da patinha é corretivo. Agora sim. É muito bom. Sim, um lado é corretivo. E o outro lado é uma cola, gente. Uau. Olha. Que legal. Uau, é de verdade. Ai, tá lindo. Ai, eu amei. Gente, eu fiquei... E a gente já tinha comprado uma cola. Eu acho bom, porque essa cola aí é muito boa. Você deixa ela solta na mochila. E essa da patinha, você deixa no estojo. Se precisar de uma cola mais potente, aí você pega da mochila. Tá bom. Então eu vou deixar essa aqui junto com o lápis do Chit, que eu vou usar sempre. Uhum. No primeiro bolsinho. Ok. Esse bolsinho aqui, que tem o Chit de Tainha. O alô é meu apontador. Deixa eu limpar ele aqui, pra ir pra escola. E eu acho que é só isso, né? Tem mais alguma coisa? Uhum. A borracha. Tem a borracha. A tesoura. A ponta de grafite. Da lapiseira. E cadê a lapiseira? Ah. A lapiseira azul transparente, porque não tinha do Chit. E a lapiseira. Agora sim acabou. Acabou. Mas mesmo assim, lotou o estojo. É, gente. Vamos arrumar aqui pra encerrar o vídeo, né, gente? Que tá uma bagunça. E bom, meus amores, esse aqui foi o meu material escolar 2024. E já comenta aqui embaixo se vocês querem, gente, ver o vídeo organizando a minha mesa de estudos, porque eu posso fazer pra vocês. E a Belinha tá muito ansiosa, na verdade, pra você. E também já comenta aqui embaixo o que, gente? Se vocês gostaram do meu material escolar 2024. Comenta qual foi a parte do material escolar da Belinha que vocês mais gostaram, tá bom? E se vocês querem que a Belinha faça um vídeo do primeiro dia de aula dela. É verdade. Porque, gente, a Belinha vai pra um colégio novo esse ano. Não é o colégio que ela estudava no passado. É. É um colégio novo. Então comenta aí se vocês querem ver o primeiro dia de aula da Belinha. Lindíssimo. Então, até amanhã. Porque aqui no canal da Belinha tem vídeo novo todos os dias. Agora que as férias estão acabando, os vídeos vão voltar a ser de segunda a sexta. Às 5h45 da tarde. E sábado e domingo, às 10h30 da manhã. Um beijo. E um coraçãozinho pra vocês. Tchau. Oi, amores. Continuem assistindo o canal da Belinha. E apertem um desses dois vídeos porque eles estão muito legais. Um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Tchau. 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 Tchau.